Okinawa é lotado de jovens americanos militares. Quem assiste o meu canal já tá careca de saber. Mas se essa é a sua primeira vez por aqui, fique à vontade para se inscrever no meu canal. Os japoneses não têm o costume de ficar se misturando entre os estrangeiros. É coisa da cultura deles, sabe? Talvez por serem tímidos, ou por não saberem falar a língua, talvez porque a vibe é diferente. Não sei. Aqui em Okinawa, por exemplo, os lugares onde os japoneses saem para ir para bares e baladas é diferente dos lugares frequentados pelos americanos. Muitas vezes os americanos tentam se aventurar Okinawa fora e saem da sua bolha e tentam explorar lugares onde normalmente só frequentam japoneses. E muitas vezes eles são simplesmente barrados na entrada, barrados no baile, entendeu? Muitas vezes quando um americano tenta entrar num bar japonês, ele já é recebido na porta com o japonês que trabalha lá dizendo Japanese only. Gente, Japanese only quer dizer Japanese only em inglês. E aí fica aquele dilema. Eu nunca entendi 100% o que eles querem dizer com isso, porque é assim. Japanese em inglês é japonês. Serve tanto para a pessoa quanto para a língua. E only é somente. Então, somente japonês. Aí fica aquela dúvida. Eles estão tentando comunicar para aquele americano que naquele estabelecimento só é possível falar o idioma japonês? Ou eles estão dizendo que se você não for japonês, você não pode entrar? Eu realmente não sei o que significa o que eles querem dizer com Japanese only. Mas é isso que acontece. Normalmente, quando os americanos são abordados assim logo de entrada, eles já desistem, dão meia volta e tentam outro lugar. Mas isso acontece demais. Porém, os japoneses nunca, nunca são barrados nos bares ou clubs frequentados pelos americanos. Obviamente, aqui é o Japão, ninguém vai barrar eles. Mas nem precisam ser barrados, porque eles mesmo, por conta própria, muito raramente vão. E quando vão, ficam só um pouquinho e já vão embora. Agora, isso são os japoneses homens, porque as japonesas mulheres já são outra história. Aqui em Okinawa, os japoneses homens arrumaram um apelidinho muito carinhoso para as japonesas mulheres que vão e frequentam bares frequentados por americanos. E por que elas frequentam esses lugares? A resposta é óbvia, meu caro, minha cara. Elas vão atrás de um possível pretendente americano para copular, fazer a dança do acasalamento. E esse apelidinho, em japonês, se fala Ame-jo. Ame de americanos e jo de mulher. A tradução literal, não sei. Só sei que significa mulheres japonesas que estão indo caçar americano para... Ter um relacionamento. E esse apelidinho é perjurativo. Como sempre, os homens têm que arrumar um jeito de humilhar e ridicularizar as mulheres, né? Bagulho assim, bem machista. Mas esse vídeo não é para falar sobre feminismo, muito menos para falar mal do patriarcado. Aí você pode estar se perguntando assim, Ué, Raquel, já que os japoneses homens, macho alfas, estão tão ressentidos com as mulheres do seu povo indo atrás de americano, por que eles não fazem os mesmos? Por que os japoneses homens não vão nos bares americanos atrás das americanitas? E é aí que eu te digo, por que não tem mulher? Deixa eu explicar. A maioria dos militares são homens. E só uma pequena porcentagem desses militares são mulheres. E dentro dessa pequena porcentagem de mulheres militares, metade é casada e a outra metade, praticamente toda, é lésbica. E para te falar a verdade, nesses sete anos que eu estou aqui no Japão, até agora eu não vi um japonês homem em um relacionamento com uma americana. Até agora eu não vi. Agora, o tanto de japonesa que tem namorado ou casou, teve filho com um americano, eu vejo isso aí, ó, aos montes. Uma informação aleatória agora. Okinawa tem o maior índice de mães solteiras dentro do Japão e de crianças que foram mandadas para adoção. Isso é tudo culpa desses americanos. porque esses americanos, ó, faz filho e depois volta lá para as Américas e deixa o povo tudo aqui. Aí é isso. Agora, eu não sei se vocês estão ligados, mas tanto nos Estados Unidos, quanto na Austrália, em vários lugares do mundo, desse povo aí que fala inglês, está na moda casar com asiática. Eles são loucos pelas asiáticas. E os americanos aqui, quando aparece uma japinha, eles não deixam escapar, não, entendeu? Porque eles adoram. Para eles, a regra é clara. Deu sopa, eles comem. Gente, vocês têm que me dar like, vocês têm que engajar nesse vídeo, se inscrever no canal, porque, ó, eu fico fazendo esses vídeos, falando essas... A realidade, mas o povo aqui não gosta. Depois o povo manda mensagem dizendo que vai me pegar lá fora. Mas é isso. Para os americanos é assim. Cachorro que rejeita osso, paulada nele, entendeu? E tem outra. A maioria das rapazes que eu conheço, e até as que eu não conheço, que se envolvem com os meninos americanos, elas também financiam os dates, os encontros. Quando eu trabalhava na recepção do hotel, era o que eu mais via. Elas faziam a reserva do hotel, chegava lá na recepção, na hora de pegar a chave. Elas é que pagavam o hotel. E os meninos só ficavam lá, parados com aquela cara assim. E eu acredito que a união faz a força. E eu estou do lado de quem? Das mulheres, né? Então eu ainda fazia a recepção toda em inglês, para ver se o cara se manifestava. Porque assim, se eu fizesse a recepção toda em japonês, o americano ia ter a desculpa que não está entendendo nada da conversa. E quando chegasse na hora de pagar, como ele não entendeu o que foi falado, ele não ia botar a mão no bolso, na carteira, para tirar a grana, o din din, a verba, né? Mas mesmo falando em inglês, eles ficaram com aquela cara assim, de tipo, não sei, dinheiro? Aí ela tem. Gente, para mim isso é um choque cultural, porque eu posso ser velha, feia e gorda. Mas eu nunca paguei motel para homem não, gente. Isso aí eu nunca fiz não. Mas deve ser por isso também que eu estou solteira, né? Eles usavam o quarto de hotel que eu trabalhava como motel. E a maioria das vezes eram as japas que pagavam por tudo e ficavam encarregadas de procurar pelo hotel, ligar, fazer a reserva, fazer a reserva online, chegar na recepção, tomar as frentes e pagar a grana. Enfim, cada cultura com as suas maluquices. Eu trabalhava com uma japinha, ela era muito bonitinha, muito fofinha, um docinho de coco. E ela tinha 22 anos. A gente trabalhava num subemprego aí dentro da base, fazendo burrito, e ganhava um salário meia-boa que ainda roubava todas as nossas gorjetas. Enfim, ela não era rica nem nada. Ela se juntou com um americano, um menino novinho também, 20 e poucos anos, um militar. E ela bancava tudo, apartamento, água, luz, gás. A única coisa que ele ficava encarregado de pagar era pela comida. E aí, ela trabalhava o dia inteiro e ainda acordava de manhã cedo para fazer café da manhã para o bonito. Bom, não passou muito tempo, ele pediu ela em casamento. Mas assim, até o caso. Se ela pagar tudo, eu caso também, carai. E conversando com algumas das minhas amigas japonesas, elas falaram para mim que não tem problema nenhum delas pagarem a conta, bancarem a conta, que isso aí é de boa, que quando está na época dos encontros, se conhecendo, do namoro, diz que é normal aqui elas pagarem a conta, só que depois que casa, aí o jogo muda. Depois que casa, o homem tem que dar todo o salário na mão dela para ela administrar a grana. Diz que é assim que acontece no Japão. Eu sei, não sei. Eu nunca paguei conta nenhuma, estou solteira até hoje. Mas antes que você venha, eu falo, as estatísticas comprovam que mulheres solteiras são muito, muito mais felizes que mulheres casadas. Eu já fui casada. Eu estou mais feliz agora. Mas não significa que eu não esteja procurando um parceiro. Só que assim, da última vez que eu tentei, eu me dei mal. E foi com um americano. Um americano mentiroso, traidor, que eu falo sobre isso neste vídeo aqui. Então, se você estiver interessado em saber como que esse mentiroso, traidor, me enganou e ainda enganou a mulher dele, assista.